Jotinha Divulgações Eu sou o rei da mulherada, eu sou vipo de gandaia, todo mundo pra curtir meu paredão E as meninas ficam doidas, é uma mistura louca de uísque, red, levo e xandom Eu sou o dono da casa de praia, a minha suíte é um luxo e você bebe o que é bom E não confunda, sou o rei da balada e também da mulherada, chega vem que aqui tá bom E não confunda não, eu sou raparigueiro, só gosto de parra, não sou dono de puteiro E não confunda não, sou raparigueiro, só gosto de parra, não sou dono de puteiro Forte abraço minha galera boa de barra do corda, bora meu patrão da vida mídia Eu sou o rei da mulherada, eu sou vipo de gandaia, todo mundo pra curtir meu paredão E as meninas ficam doidas, é uma mistura louca de uísque, red, levo e xandom Eu sou o dono da casa de praia, a minha suíte é um luxo e você bebe o que é bom E não confunda, sou o rei da balada e também da mulherada, chega vem que aqui tá bom E não confunda não, eu sou raparigueiro, só gosto de parra, não sou dono de puteiro E não confunda não, eu sou raparigueiro, só gosto de parra, não sou dono de puteiro E não confunda não, eu sou raparigueiro, só gosto de parra, não sou dono de puteiro E não confunda não, eu sou raparigueiro, só gosto de parra, não sou dono de puteiro E a galera dançando, a galera bebendo, isso é bom demais Aqui a galera dança, uh, vai, 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 só razão, só razão, oh, oh, papai Pode abraçar minha galera, de Ribeirão Preto, galera de São Paulo Para meu padrão Luiz do Paredão, galera de Osasco Um litro de uísque, um copo na mesa, viola no peito, uma dor de matar Seu lado descarregado, te liga pra ela, já é de manhã, vai fechar o bar A galera saindo pra trabalhar, e eu sentado aqui querendo chorar Não sei mais o que vou fazer, tô beijando um litro pensando em você De tanto beber, perdi o juízo, não sei se é sábado, se é domingo Alguém por favor, liga pra ela, tô bebendo e morrendo de saudade dela De tanto beber, perdi o juízo, não sei se é sábado, se é domingo Alguém por favor, liga pra ela, tô bebendo e morrendo de saudade dela Alguém por favor, me ajude, ligue pra ela, meu Deus, tanta coisa Um litro de uísque, um copo na mesa, viola no peito, uma dor de matar Seu lado descarregado, te liga pra ela, já é de manhã, vai fechar o bar A galera saindo pra trabalhar, e eu sentado aqui querendo chorar Não sei mais o que vou fazer, tô beijando um litro pensando em você De tanto beber, perdi o juízo, não sei se é sábado, se é domingo Alguém por favor, liga pra ela, tô bebendo e morrendo de saudade dela De tanto beber, perdi o juízo, não sei se é sábado, se é domingo Alguém por favor, liga pra ela, tô bebendo e morrendo de saudade dela Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o teu namorado vai saber que você tem outro Para meu papai! Se é ao vivo Sobra de novo Quem é? Quem é? O que a gente está ficando, e o coitado não percebe Que uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente está na cama, ele liga, parece que adivinha que a gente faz amor E quando você estava toda sumadinha, eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o teu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o teu namorado vai saber que você tem outro Pensa meu papai, vai! Eu vou deixar você ir embora, mas a marquinha vai ficar no pescoço Meu Deus, é tanta coisa! Mas tem o que a gente está ficando, e o coitado não percebe Que uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente está na cama, ele liga, parece que adivinha que a gente faz amor E quando você estava toda sumadinha, eu dei uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o teu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o teu namorado vai saber que você tem outro Tem diferente, não é estranho, é dançante, é dançante Quem é, quem é, quem é, quem é? Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o teu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o teu namorado vai saber que você tem outro Vai, 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 nem diferente, nem estranho É dançante, é dançante, pisavaqueiro É domingão, espada e feriado Tá todo mundo descendo padeira É domingão, espada e feriado Tá todo mundo descendo padeira É domingão, espada e feriado É domingão, espada e feriado Tá todo mundo descendo padeira Rio é domingão, festa de feriado, tá todo mundo descendo pra beira Rio, debaixo da barraca, o paredão negado, novinha bebendo e descendo até embaixo Olha, debaixo da barraca, o paredão negado, novinha bebendo, descendo até embaixo Agora abre, 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 descendo e queimando e batendo o bobo no chão Agora abre, que isso novinha, descendo e queimando e batendo o bobo no chão Agora abre, 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 descendo e queimando e batendo o bobo no chão Agora abre, 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 descendo e queimando e batendo o bobo no chão O som da Rave 4, ligado, bota no 12, e a Rave da cena, vai, e bebendo Agora abre, 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 descendo e queimando e batendo o bobo no chão Agora abre, 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 descendo e queimando e batendo o bobo no chão Agora abre, 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 descendo e queimando e batendo o bobo no chão Agora abre, 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 descendo e queimando e batendo o bobo no chão Se delícia beber, sorra de novo papai Abre, abre